Música É porque eu tava, gente, aí foi, é o seguinte, eu tava meio assim fazendo onda, aí deu um tosse-coço. Aí eu tive que instalar o pescoço dela pra fazer... Tu sabe que só instalar o pescoço, né? Eu não sei como é que é. Não, não sabe, tá arriscando com o meu pescoço. Bom dia, Marcelo Azmar. Bom dia, Bruninho. Bom dia pra você que tá em casa, primeiro a sexta-feira. Sua folga de fim de ano, porque ele tava no plantão, aí ele ficou no plantão aqui, olha, com o chicote na costa. Eu dormi muito, quero dizer, que eu acho assim, que o dia que eu for tirar... Tudo foi na bagaceira, não? Não fui, juro por Deus, entrei um ano com o pé direito. Eu fico tão orgulhosa. É sério, é sério. Não é porque eu não queira que ele vá pra bagaceira, é porque ele exagera. Não, não, não bebi. Ai, não bebi. Não bebi, é só... Tô limpo, tô limpo. Pinteroço, 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 Pinteroço. Hoje eu tava sabendo... Ei, Nilza, olha só, hoje eu tava sabendo as aventuras de Ricardinho, de Carlinho e de Anderson, Marcelo Azmar. Onde? No quartel, tu não acredita? Ah, eles estavam no quartel. É, no quartel. Vocês serviram juntos? Passaram pelo quartel. Não, não serviram juntos. Ah, cada um no seu momento. Mas passaram por lá e aprontaram bastante. Mas tem cara mesmo, eles têm cara mesmo. Bom dia pra você de casa. Bom dia, gente. Primeira sexta-feira do ano. Ô, sexta-feira, dia de parra, dia de brincadeira. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da comunidade. Vai agora na página do nosso Facebook, dá aquela curtida. Segue a gente no Instagram, porque nós estamos lá sempre mostrando os bastidores do que acontece aqui no programa da comunidade. e também pelas ruas, é sempre uma grande festa e, lógico, muita seriedade. Um grande beijo pra todo mundo na região metropolitana da cidade. Um grande beijo pra todo mundo lá de Amaturá, canal 10. Olha só que legal, pessoal. Apuí, canal 12. Apuí, canal 12. Marcelo, canal 17. E todos vocês que estão aí ligadinhos com a gente todos os dias. Um grande abraço e continuem assistindo aqui a nossa programação. Para com isso. Hoje é sexta. Para com isso. Olha aqui, Ruth, já tá com graça aqui, ó. Tu não corta. Para. Não corta, para. Não faça isso. Tu é Gesiel, que não é tirar um porque eu fui lá com ele. Não é ele mesmo, é os dois. Não é Gesiel porque eu fui lá, olha, tu não vai mostrar meu pé hoje, que eu tô com o sapato da externa. Não, fala, não fala. Não, é porque eu tô com o sapato feio mesmo, olha aqui, ó. Eu gosto, até com o chulezinho esse sapato. Espera, não mostre. Eu tava na externa, eu tô da comunidade, mano. Eu tô da comunidade, mulher. Não vai ter onda aqui. Olha, deixa eu dizer uma coisa pra você. Você pode também participar conosco por vídeos e fotos. Pelo nosso dia, vai ter onda, vai ter onda. O quarenta vai descer. O quarenta vai riar aqui nesse estúdio. Nove, nove, quatro, vinte e um. Ah, bom. Azul, né? Minha única. Tá linda, né? O que que eu tô calçando hoje? O sapatinho de luxo sempre, cala a boca. O sapatinho de luxo. Sempre, o sapatinho de luxo. Eu te amo ser feio. Fosco, eu vou aí, tá? Roseia, do olival, do peixe, do meu sapatinho de luxo. Meu Deus, minha mulher, tá empolgada porque é sexta-feira. Não estamos de plantão, né? Não estamos de plantão amanhã. Não estamos de plantão amanhã. Vamos lá, né? Vamos começar o programa. Já teve o tempo. Vamos começar o programa. Tá todo mundo de folga, né, Carlinhos? É o beijo do Bobó. Como é que é o beijo do Bobó mesmo, hein? Tudo... Beijo do Bobó, esse aqui. Vai lá, dá um beijo no menino lá. Ah, é, vou aqui, vou aqui. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo, olha só. Primeira sexta-feira do ano. E ele já tá aqui. Se a brincadeirinha... Tudo bem, meu brother? Tudo bem, Bruninho? Tudo jóia? Bom dia. Rapaz, esse bolo tava fazendo um sucesso ali. A Priscila Gama, a nossa apresentadora aqui do Boletim Tempo, olhou pra esse bolo, né, Priscila? Ficou apaixonada pelo bolo. Deixa eu pôr esse bolo mais pra cá. Aqui, ó. Tá bonitinho. Agora aqui, direção. Olha aqui, diretora. Presta esse bolo. Olha que delícia. E aí, Lucas, como é que foi aí? Começo de ano, tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certinho, já começou encomendas bombando, graças a Deus. E é isso aí, né? Qual o telefone pra encomenda? 993-44-9227. 2017 foi bacana? Foi muito bom, foi ótimo. Espero que pra todos os telespectadores também tenha sido ótimo. E é isso aí, né, Bruninho? Olha, você pode ligar aqui pro nosso agora premiado, no 3307-3950, e participar aqui. Não diga alô! Diga se a brigadeirinha difícil é comer só um. O quê? Repita! Não tô a fim de repetir pra ti não, Ricardo. Tu tá com muita graça hoje. Aplausos. Mas você não vai dizer alô pra você de casa. E você não vai dizer alô. Vai dizer o quê, Sia? Difícil é comer só um. Se a brigadeirinha difícil é comer só um. Tá certo. Agora a Márcia está... O quê? O Lucas vai de quebra? Tu ainda tá solteiro? Tô solteiro. Tá solteiro. Olha, o cara tá solteiro ainda. Dá uma pista aí, ó. É, tá solteiro. É, tá solteiro. É, tá solteiro. Marcinha. Meu Deus. Meu Deus. Que que é isso, gente? Menino, se chega bonzinho, vai piorando no meio do programa. Olha só, gente. Vamos lá. Vamos lá falar dos nossos destaques, do nosso Jornal em Tempo. Tá aqui. Estão aqui em minhas mãos. Está em minhas mãos essa edição de hoje. Hoje você começa o dia muito bem informado por apenas 50 centavos. No domingo o jornal custa só um real. E você tem notícias de política, economia, cultura, polícia, tudo, tudo o que acontece no Amazonas, no Brasil e no mundo. Você fica por dentro aqui no nosso jornal. E o destaque de hoje é, pessoal da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, parabéns. Esse ano é de vocês. O ano começou a todo vapor. Ontem a gente trouxe aqui que na quarta-feira nós trouxemos o trabalho da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. A pessoa estava apertando o olho para lembrar, né? Lá no Morada do Sol, onde 300 quilos de drogas foram apreendidos. E agora a gente traz outros, outra uma tonelada, 900 e poucos mil quilos apreendidos lá no Santo Agostinho no valor de 5 milhões de reais. Olha que prejuízo. 2 milhões lá do Morada do Sol e mais 5 milhões no Santo Agostinho. 7 milhões de prejuízo para as facções criminosas, para as organizações criminosas. Parabéns à equipe da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. Tudo o que você precisa saber, aqui, ó, na sua mão, nesse novo formato. Lembrando, toda vez eu olho aqui o verso do nosso Jornal em Tempo, porque dia 15 tem resultado de promoção. Lembra da promoção de dezembro? A gente trouxe para você a promoção para pintar sua casa, para mobiliar sua casa, com a pá móveis, com a desmonza tintas. E a gente vai trazer o resultado na semana que vem, no dia 15. Então fica ligado você que tem do outro lado para ver o resultado e qual foi a frase mais tocante e comovente para você que acompanha o nosso programa da comunidade. Destaques. Destaques do programa de hoje, olha só. Falando sobre isso, né, Márcio? O Departamento de Repressão ao Crime Organizado apreendeu, nesta quinta-feira, uma tonelada de maconha do tipo skunk em uma casa no bairro do Santo Agostinho, na zona oeste de Manaus. A droga está avaliada em 5 milhões de reais. Você está vendo aí as imagens no momento em que eles estavam tirando da residência toda a droga. Prejuízo para o tráfico de drogas, né, Márcio? Um prejuízo enorme ainda. Ainda bem que foi prejuízo para o tráfico de drogas e não prejuízo. Você está acompanhando imagens do Exército na apreensão que eles fizeram nas primeiras horas do dia 1º de janeiro em Japurá. E agora você está vendo a imagem aí da apreensão da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado no Morada do Sol. Já são duas toneladas de drogas só nesses primeiros cinco dias de 2018. Ainda bem, é um prejuízo enorme. É droga que deixa de ir para as famílias amazonenses e para as famílias do mundo inteiro, porque essa droga não fica aqui. Essa droga é para o Brasil todo. E a gente está vendo que ela vai ser incinerada daqui a pouquinho. Vamos trazer destaque para você também sobre mais uma adutora, mais uma adutora rompe na Avenida Cosme Ferreira, na Zona Leste de Manaus, no sentido Bairro Centro. O trânsito ficou parado. É naquela bifurcação ali da Avenida das Torres com a Alameda Cosme Ferreira. Você está acompanhando as imagens do momento em que os carros ali ficavam tentando uns ultrapassar os outros. Era às seis horas da manhã, essas imagens, às seis e meia, sete horas, naquela hora que está todo mundo indo para o trabalho. O pessoal está de férias escolar, mas os pais estão trabalhando. E olha a situação aí. Só no ano passado, contando com essa adutora, até agora, já foram quatro rompimentos. E mais não podemos esquecer daquele em dezembro lá na Rua Pará. É destaque que a gente vai trazer para você. Eu passei por lá, Márcia, quase eu fico doido querendo descer, indo a pé. E eu ia para a comunidade e o Sérgio Paiva já estava fazendo esse caso ali no coroado. E olha só, gente, um homem de 33 anos é executado com cinco tiros no ramal do Brasileirinho. O corpo dele foi encontrado hoje pela manhã. Que triste, né? A gente vê aí mais uma execução e com certeza aí tudo indica que tem a ver com um acerto de contas, Márcia. Operação Policial Alegoria Proibida, iniciada na quinta-feira, resultou na prisão de 11 pessoas após o cumprimento de mandados de prisão criminal e civil. Pessoal que está devendo pensão alimentícia, fica ligado aí, porque tem mandado de prisão para quem está devendo pensão alimentícia. E a polícia cumpre o mandado de prisão, obviamente não deixa todo mundo misturado com quem está preso por causa da criminalidade, mas é destaque que a gente vai trazer aqui no nosso programa da comunidade. E hoje tem coisa boa, porque hoje é dia do quadro Na Minha Casa Agora. O M.C. Santos vai estar no bairro Nossa Senhora das Graças, na Zona Centro Sul, levando muitos prêmios das lojas variedades Salmo 91. Eita, que hoje é sexta-feira. Então vem abrindo aqui, Carlinhos, porque hoje também tem muita música, Márcia. É de prática, sexta-feira, né, Bruninho? É, Júnior Santos. Júnior Souza. Júnior Santos? Aliás, Júnior Souza. Júnior Souza, ele vai trazer muito sertanejo para alegrar o programa de hoje. Porque eu adoro sertanejo, eu faço questão de ser sertanejo, toda sexta-feira. Eu gosto daquela música lá, né? Dona Nilza. Dona Nilza, deixa eu namorar a sua, cara, não aguenta mais, quando não aguenta mais que a gente continua cantando. É verdade. Ei, 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 você aí de casa, chega junto, chega. Vem, 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 vem. Já começou. Já começou. A gente já começa aqui o nosso programa da comunidade, trazendo notícias aí sobre a nossa política e sobre o desenrolar da Operação Maus Caminhos. A ex-primeira-dama do Amazonas, Edilene Oliveira, foi presa pela Polícia Federal. Ela é suspeita de atrapalhar as investigações da terceira fase, das fases da Operação Maus Caminhos e investiga o desvio de mais de 100 milhões de reais da saúde. O ex-governador do estado, José Melo, também teve a prisão temporária convertida em prisão preventiva. Os dois foram levados hoje para os presídios provisórios da capital. E o advogado de José Melo, na realidade, foram levados ontem ainda. O advogado de José Melo teme que ele seja morto por membros de facções criminosas. E isso realmente é um medo que pode ter fundamento. A gente sabe que quando acontecem as rebeliões, eles sempre procuram aquelas pessoas de grande repercussão para poder fazer e pagar o pato. A gente vai conferir na reportagem. A ex-primeira-dama foi presa bem cedo. Edilene Oliveira é alvo da Operação Custo Político e estaria atrapalhando as investigações, segundo o Ministério Público Federal. A Polícia Federal diz que ela e familiares retiraram objetos e documentos que estavam em uma empresa especializada em guarda-volumes. Nesse relatório, fotos mostram que ela esteve na empresa no dia 23 de dezembro do ano passado, um dia antes do cumprimento de mandados de busca e apreensão. As investigações apontaram que a ex-primeira-dama solicitou o arrombamento dos boxes e disse aos funcionários da empresa que as chaves haviam sido recolhidas pela Polícia Federal. O advogado de defesa nega. Questões simples como ir buscar material para a própria empresa está sendo conduzida como uma tentativa de obstrução na Justiça pelo simples fato de ter se ido a um depósito cujas chaves foram entregues por eles próprios à Justiça. O que a gente está aqui mais uma vez reiterando é que não há nenhum fato novo ou concreto que determine uma prisão. A pedido do Ministério Público Federal, a Justiça determinou a prisão preventiva da ex-primeira-dama e do ex-governador José Melo de Oliveira, que já estava preso em prisão temporária na superintendência da PF. As prisões agora são por tempo indeterminado. A justificativa do Ministério Público Federal é de que outras diligências ainda vão ser realizadas e que há elementos claros de interferência indevida dos investigados, tanto na investigação criminal quanto na intimidação de testemunhas, além da ocultação de bens e da possibilidade de novas práticas de lavagem de dinheiro. A decisão determina que o ex-governador e Edilene Oliveira sejam mantidos nas penitenciárias. O ex-governador e a ex-primeira-dama foram levados hoje aos centros de detenção provisória masculino e feminino na BR-174. Mas, segundo a defesa de José Melo, no presídio, o ex-governador do Amazonas corre sério risco de morte por ser alvo de facções criminosas. A ordem da doutora Ana Paula de que o Estado garanta a segurança deles permanece rígida, mas, como os senhores viram, no dia 31 houve tentativa de fuga exatamente no centro de detenção provisória masculino. Então, a situação não é confortável. O ex-governador José Melo é alvo principal das quadrilhas. A defesa vai entrar com recurso no Tribunal Regional Federal, em Brasília. Quatro ex-secretários de Melo foram levados para o CDPM2 ainda ontem. A gente está vendo aí que muita coisa ainda está se desenrolando, né? O ex-governador do Amazonas, José Melo, e a esposa dele, Edilene Oliveira, foram levados para o centro de detenção provisória feminino e masculino na tarde desta quinta-feira. Mas, antes, o casal compareceu ao Instituto Médico Legal, como a gente viu aí, né? Para fazer o exame de corpo de delito. Eles estavam acompanhados por agentes da Polícia Federal em carros diferentes. E, olha, a gente vê essas imagens que são extremamente fortes. Eu não vou entrar aqui no mérito de o que foi que fizeram, deixaram de fazer. A gente sabe que já estão pagando, já estão respondendo o processo criminal. A gente está vendo aí que eles não estavam algemados, não. Eles estavam só segurando as mãos, segurando os dedos, né? Com as mãos para trás. É uma recomendação da Polícia Federal para que se evite as algemas, né? As algemas não são obrigatórias, elas só são utilizadas quando o réu apresenta risco de fuga ou risco de reação e isso não é o caso deles. Mas a gente fica com muita pena, viu? O que quer que tenham feito, o que quer que a polícia vai chegar a essas conclusões e tudo, a gente sabe que a polícia vai investigar e vai apresentar e que tudo vai ser justificado, né? Todas as ações. E a gente vê aí, infelizmente, com muita tristeza que a situação chega a esse momento. Mas a gente vê também o nosso Brasil trazendo investigações, não tendo medo de recolher pessoas que são influentes politicamente para esclarecimentos, como a gente viu aí com os secretários, com pessoas envolvidas nas nossas secretarias, com o ex-governador, com a ex-primeira-dama. O que vem acontecendo no Brasil inteiro, o nosso poder judiciário não pode deixar que pessoas de alta influência, de alta autoridade, não sejam conduzidas para esclarecimentos. Tem que ser assim como eu seria se fosse o caso como o Bruno, como qualquer cidadão, como o IRI. Agora eu comentei que pode acontecer das facções criminosas. Na realidade, o que eu quis dizer é que tem que se ter fundamentos, né? A gente sabe que as facções criminosas têm seus termos lá, ilegais, suas condutas ilegais para lá, que eles sabem como se conduz, inclusive tem códigos e tudo, que a polícia já tem acesso, que nós da imprensa também já tivemos acesso. Mas a gente precisa aí entender quais são os reais perigos que se causam. Porque o advogado acabou dizendo que tem fundamentos. É claro que se ele mostrar esses fundamentos, demonstrar esses fundamentos para o poder judiciário, a juíza, com toda certeza, vai tomar decisões diferentes. E existe já, essa informação está confirmada, Nilza? A Nilza está trazendo a informação para a gente. O que se cogita, o que se especula é que a ex-primeira-dama, que foi secretária do ex-governador e então senador Eduardo Braga, durante 15 anos, antes dela ser a primeira-dama, ela foi secretária do senador Eduardo Braga, por 15 anos. E existe uma grande especulação, segundo notícias, os amigos próximos, que têm conversado, inclusive com a polícia e com todo mundo, é que existem algumas informações que a Edilene pode querer comentar. Não sei sobre o que, se é acerca do senador, se é acerca desse caso todo, dessa confusão toda da Operação Maus Caminhos, se existe alguma outra informação que ela de repente saiba e que a Polícia Federal não teve acesso durante todas essas investigações, não se sabe, mas se cogita muito isso, né? Isso aí nos bastidores da política, nos bastidores aí, dessas investigações todas que vêm acontecendo. Não, não se tem nenhuma informação acertada, mas o que se especula é que ela tem muita conversa ainda para traçar nessa história toda e agora ela detida, ela presa, ela vai ser aí uma pessoa que pode dar outras informações da Operação Maus Caminhos. e estamos aguardando pelo desfecho dessa história toda, porque a gente não gosta de ver situações como essa em nenhuma classe social, nem mãe sendo presa por causa de filho, nem filho sendo preso, nem nada disso. Mas a gente espera que tudo isso se resolva. 11 horas e 12 minutos, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, a gente vai mudando de assunto aqui e vai trazer uma dica do hipermeno para você, do nosso querido Valdir. Fala, Valdir! Alô, Márcia! Estamos de volta para falar do hipermeno. Hoje eu quero que você preste bem atenção aí em casa no depoimento da Dona Maria, Dona Maria do Perpétuo Socorro. Ela é aqui de Manaus e ela mandou um depoimento pelo WhatsApp. O problema dela são as câimbras. É uma doença hereditária. Ela comprou, ela acreditou no hipermeno e veja o que ela fala agora. Eu tenho paralisia periódica hipercalêmica. Eu tenho oscilação de potássio. E quando acontece isso, eu tenho câimbras. As câimbras, assim, de uma forma que eu fico sem andar. E eu tenho isso desde que nasci. Infelizmente, é genético, veio do meu pai. E há um mês e 15 dias eu comprei o hipermeno. Mas não reparei nada. Foi tomando e tal. E fui melhorando, assim, de repente. Foi me dando aquela força, assim, uma energia. E me dando aquela força. E eu bem, eu fui emagrecendo um pouco. Porque eu tinha muito inchaço. Porque isso já tem líquidos também. E eu lembrei que foi depois que eu comecei a tomar. E foi ele. Porque o que eu estou tomando só é isso. Está esperando o quê? É o mesmo problema pelo qual você vem passando? Compre agora o hipermeno. E eu tenho uma boa notícia. A promoção, dois frascos por 100 reais, voltou. Então aproveite e ligue agora. Você faz o pedido por telefone e recebe em casa. Dois frascos por 100 reais. Ou corra para a nossa loja. Veja aí aonde fica a loja do hipermeno aqui em Manaus. Rua Floriano Peixoto 215, embaixo do antigo hotel Amazonas. Fica pertinho do Rodway. Vá buscar o seu hipermeno na promoção. Dois frascos por 100 reais. Está aí, recadinho do Valdir do Hipermeno. E agora a gente vai falar de utilidade pública aqui no programa da comunidade. Olha só. O travesti Márcio Alves da Silva, de 34 anos, está desaparecido desde o dia 31 de dezembro. Segundo a família, ele teria ido passar a virada de ano na Ponta Negra. E até agora, até hoje, não retornou para casa onde mora. Na verdade, ele mora em Paricatuba. Quem tiver informações sobre ele, é só ligar no número 994-85-7153. 994-85-7153. Olha só. Se você estiver vendo o programa, se estiver em qualquer lugar por aí, a sua família está muito preocupada. Então volte para casa e dê notícias, viu? E agora a gente vai falar sobre o quê? Sobre o nosso quadro da comunidade, né? O quadro que leva aí prêmios para você, é o quadro da Minha Casa Agora, com ele e Emerson Santos, que vai levar muitos prêmios aí, lá do Salmo 91. E que hoje está aqui na vizinhança. Está aqui no nosso setor aqui da TV. Reduto, está aqui no nosso Reduto. E olha só. E a pergunta é, faz a pergunta que eu dou a resposta. Beleza, ele vai entrar na sua casa. Eu disse na sua casa. Olha aí, está dormindo, está dormindo bonitinho lá. Está dormindo, Gesiel. Olha, vamos de novo. Ah, não. Na sua casa. Ah, porque estava querendo enquadrar, né? Vamos, eu e a Márcia agora, hein? Aplausos. Eles vão entrar e vai fazer a pergunta. A pergunta é, qual o portal de notícias? Qual o nome do nosso portal de notícias? Ainda bem que você precisa saber só a resposta, precisa saber a pergunta. Qual o nome do nosso portal de notícias? Para onde, meu Deus? É eu para cá? Isso, ok. Qual é o nome? Portal em Tempo. Portal em Tempo. Olha aí, vamos para ver. Olha aqui. Arrasou, bonita. Arrasou. Ai, pai. Fiquei que programa. É um programa familiar. Cadê o Emerson? Ai, para, pai. Estou impactada. Cadê o Emerson? Alô, Emerson Santos, cadê tu? Olha aí, ó. Olha aí, Emerson. Coisa bonita. Olha aí, está falando de família, rede de humildade. Nossa mãezinha, Nossa Senhora, São José, operário. Estou diretamente do bairro Nossa Senhora das Graças, aqui na zona centro-sul de Manaus, nesta rua que é a rua São Luís. Mostra a rua aí, baixinho. Olha só. Até as vizinhas ali conversando, né? Colocando papo em dia. Pois é, eu estou nessa rua porque daqui a pouquinho tem um quadro famosíssimo na cidade, que é na minha casa agora, com os prêmios da melhor loja variedade Salmo 91. Então, se você que mora aqui nessa rua, você quer ganhar os prêmios da Salmo 91, então fique atento aí na nossa senha, né? Que os nossos apresentadores aí estão te dando essa dica da senha, para você concorrer e ganhar os prêmios da loja variedade Salmo. Tudo bem com a senhora? Vou lá daqui a pouco, viu? Tomar um café, viu? Vou levar xícara também, para pegar um pouquinho de farinha. Então, pronto. É isso mesmo. Esse é o clima aqui da nossa... A vizinha aqui já colocou um batonzinho, né? Ela está preparada? Mas eu só entro se tiver comida. Tem comida aí? Eu estou fazendo. O que está fazendo? É feijão, arroz e março. Eita, é comigo, é comigo, é comigo mesmo. É o seguinte, olha, Bruno e Márcia, vocês que estão no estúdio aí, né? Eu vou comer muito, vou comer muito mesmo, tá bom? Agora eu volto com vocês aí no estúdio, que eu continuo aqui nessa rua maravilhosa. São Luís, está todo mundo ligado e assistindo o programa agora, ao vivo! A Zona! Lembrando que Emerson não é uma pessoa muito cheia de coisa, não. Tendo um ovo frito com farinha, ele já come. Tem esse negócio, não precisa nem se preocupar, não, viu, minha gente? É verdade. 11h18, a gente vai para o rápido intervalo e volta daqui a pouquinho trazendo informações sobre mais um rompimento de adutora, dessa vez, na Alameda Cosme Ferreira. Foi na madrugada de hoje e olha só o trânsito como ficou lá na Alameda. Isso aí são imagens da manhã de hoje ainda e a gente vai trazer outros detalhes daqui a pouquinho, né, Bruno? Obrigado. 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 E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.